E hoje está no nosso programa a Ângela Ferraz, que é muito conhecida, de toda mulher empreendedora nesse país, de mulheres que aprenderam a crescer, colocando as mãos na massa, e é preciso muitas vezes, né? Olá, Ângela, bom dia pra você! Hoje nós vamos falar sobre texturização aqui no programa. E não é uma técnica difícil fazer pra deixar a casa da gente mais bonita, né, Ângela? É isso mesmo. Quero aproveitar, agradecer toda a equipe, né, do programa Vou Te Contar pelo convite, e agradecer a você, minha querida. E olha, quero convidar todos pra ficar aqui com a gente, que nós vamos ensinar técnicas de texturização. Aposto que você tá olhando pras suas paredes agora, não é? Paredes brancas. Temos aqui ideias pra você mudar esse cenário. E hoje nós vamos mostrar tintim por tintim. São várias técnicas diferentes, mas a Ângela vai estar ensinando a fazer uma. Você sabe que eu já fiz isso em casa, né, Leão? Não aguentei. É, maravilhoso. O que eu fiz faz muitos anos, a técnica da vassoura. Era verdade. Você texturizava com uma vassoura a sua parede, e ela ficou anos e anos texturizada lá. Então, é ter vontade de mudar. Se a sua parede tá meio rachada, vive cheia de mofo, você como dona de casa tá por aqui, não sabe mais o que fazer, hoje vai aprender. Tem tudo isso e muito mais hoje. Tem cheiro e finho no programa, após o intervalo. Hoje nós vamos te contar como fazer texturização em parede. Aquelas paredes lindas que você vê nas revistas de decoração. Aquele canto todo especial. No banheiro, na sala, no quarto, né? Texturização que você pode fazer por fora da sua casa também. Tudo isso a Ângela Ferraz vai ensinar aqui no programa daqui a pouquinho, tá? Olha, eu vou falar agora sobre um estudo da AGP Pesquisas, que mostrou que desde a pandemia da Covid-19, as pequenas reformas nas moradias estão em alta. No levantamento, mais de 60% dos entrevistados afirmaram ter feito alguma melhoria no imóvel no prazo de 12 meses. Porque você tava lá em casa, você tava olhando tudo, né? Trabalhando muito, você não repara. Aí você parava no moço, no mofo, uma parede rachada, uma cor horrível lá na parede. Você tinha que arrumar isso. E o motivador foi exatamente esse, o home office, o trabalho em casa. O mesmo lugar foi transformado do dia para a noite em ambiente de descanso, de trabalho, de estudo, de lazer. A casa, de repente, tinha que ser tudo, né? E tinha que estar bem, tinha que estar bonita, tinha que estar agradável. E quem sabe fazer isso com maestria, está hoje aqui no programa, que é você, Angela Terraz, para transformar a nossa vida a partir da transformação da nossa casa. Aliás, Angela, bom dia, obrigado pela presença. Me comece aí explicando o que é a neuroarquitetura. É verdade, Claudete. Tudo que você disse faz todo sentido. Esse período que ficamos em casa, precisávamos olhar para nós. E a neuroarquitetura diz isso. É uma decoração, é o olhar para si através do conforto, do bem-estar. E nós vamos proporcionar isso hoje, não é? E já. E já. E a partir de agora. E já. E já está muito bonita aí, de tons terrosos. É, já muito parecida aqui, ó. A cor, lembra bem. Tudo bem, dá um beijo aqui. Basta para ganhar beijinho. Me fala dessas duas técnicas aqui primeiro. Isso. Claudete, olha só. Eu trouxe hoje um produto, um revestimento, que permite, diferente da maioria das texturas, que é apenas o efeito. Essa textura, ela possibilita diversas técnicas. É muito flexível. Aqui eu tenho um efeito desconstruído. É esse, o desconstruído. Isso, que é o que nós vamos fazer. Legal, tão bonito, né? Pois é, e aqui tem uma brincadeira das cores. Tá. Que é fácil de fazer? Muito fácil. E esse aqui? Também. É uma mesclagem de cores. Tá. É a mesma textura? A mesma textura. Você está brincando. Com a mesma textura eu consigo fazer? Exato. Tão diferente? Não, você não viu nada ainda. Ah, então vou ver. Vamos andar por aqui e vamos ver. E esses aqui? Sim. O de cima, o argila, é o desconstruído que nós vamos fazer com uma cor apenas. Tá. É para interior ou para exterior? Esse revestimento você pode aplicar tanto em ambiente interno como externo. Olha, que bacana. Nossa, é? Arrasa, arrasa. Textura, show, show, show. E essa aqui de baixo? Também. É um efeito tramado para criar mesmo como se fossem as tramas de um tecido na parede. Tecer uma parede. Certo. Bom, Angela, são quantos anos trabalhando com textura até fundar a textura e companhia? Olha, vou ter que me entregar a minha idade, né? Mas tudo bem. Não tem problema. São 20 anos texturizando, transformando, Claudete. É verdade. Vestindo paredes. Vestindo paredes. Então, pode começar, amiga, que eu quero aprender aqui. Você aprende em casa, você pode desenvolver uma profissão, que foi o que você fez, não é? E muitas mulheres estão assistindo agora, homens também, podem se profissionalizar e dar dinheiro trabalhar com textura, hein? É verdade. E eu gosto sempre, Claudete, de falar para todos os públicos, embora o meu público, que são os pintores, os profissionais, entendam o que é uma parede já preparada, eu quero falar com você, que está aí em casa, que de repente, né, pode se descobrir um maker. Olha só, eu tenho uma parede comum, uma parede branca. Certo. E o primeiro passo, eu preciso proteger as paredes laterais, porque pensa você, fazer uma lambança e depois limpar... Não dá. Então, eu coloco fita para proteger as extremidades. Você colocou uma fitinha aqui, como quando o pintor, que é limpinho, pinta a parede da casa. Fica a dica, gente. É. Para essa técnica, eu vou usar o revestimento Terra Nostra, ele já está pronto para aplicar, e essa cor eu escolhi a dedo, é uma cor alegre. É bem toscana, Terra Nostra. Exato. É a cor chamada Sertão. Olha só, eu vou usar uma desenpenadeira com cantos arredondados, para efeitos, o ideal é trabalhar com esse tipo de ferramenta. Eu posso fazer em qualquer parede? Qualquer parede. Pode ser a parede, tem que ser um acabamento, né? Ela estando... Mas não precisa estar pintada. Não. Vamos lá, vamos falar de parede. A minha parede, ela estando a partir... Vamos falar de uma obra nova. Ela estando a partir do reboco desencarnado fino, eu já posso aplicar. Tá. Desde que eu faça os devidos preparos. Uhum. Minha parede está como essa, emassada, com massa corrida ou massa acrílica. Em ambiente interno, eu preciso higienizar. Aí eu passo um paninho úmido, tiro o pó da parede, porque esse pó vai acabar embolando na peixeira, né? Eu tiro a poluição encorada, deixo secar e aplico a massa. E já pode aplicar. Uhum. E ela rende? 15 metros quadrados. Esse galãozinho, Claudete, você acredita nisso? O quê? 15 metros quadrados, um galãozinho. E parece que é tão fácil de passar, né? É. É só você, ó... Um galão de 15 metros é bastante mesmo, né? Olha só, o segredo da aplicação. Eu aplico uma camada fina e vou espalhando. Por que eu estou fazendo isso? E tanto faz a ordem? Tanto faz. Para cima, para baixo? Não tem problema. O importante é não deixar excesso. Tá. Ah, tá. Por que eu estou fazendo isso? Nós não falamos que pode ser ambiente externo e interno? Falou. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma fachada. Eu preciso proteger minha parede. Então, a primeira de mão entra como uma proteção. Tá. O que é? O contra-chuva, poluição, sol, tudo isso. Exato. Quanto tempo dura uma textura externa? Externa depende um pouquinho do substrato. Tá. Dura-se anos. Mas vamos supor que haja uma umidade. Ela vai afetar a durabilidade. Supondo que não haja, que seja uma parede preparada, foi construído lá, tal. Ao invés de pintar, que a gente sabe mais ou menos quanto dura a pintura. A textura dura muito mais que a pintura? Com certeza. É assim, não tem comparação, porque a tinta é uma película para transferir cor. Tá. A textura é uma película que promove... De proteção, né? É uma película acrílica e hidro-repellente. Então, olha... Olha que bonita. Se fosse... Não sei se eu vou falar besteira aqui, né? Mas se fosse uma parede interna e se eu quisesse fazer uma parede da sala, dar um destaque para a minha sala, já estaria bom no meu entender. Seria uma opção. Mas a gente pode... Melhorar isso. Lembrando que essa primeira etapa... Ela tem que secar. Isso. Quanto tempo, Angela? Em torno de quatro a seis horas. Mas, mágica... Já tem uma seca, lógico. Aqui eu tenho uma de mão já aplicada. Qual é a próxima etapa? Aqui eu tenho ela plenamente alinhada, né? Então, eu já evoluí com a primeira etapa, que é proteger a minha parede. Agora, o que você vai fazer? Agora eu vou começar a criar o efeito desconstruído. Tá. Então, vamos lá. Se eu evoluísse com essa mesma técnica, essa mesma aplicação, eu teria o efeito queimado. Tá. Mas... Nós vamos fazer o efeito desconstruído. Tá. Eu vou fazer a metade da parede, pra demonstrar, porque eu tenho mais uma placa, pra mostrar a finalização. Então, olha só. Apliquei a massa. É. Mais uma de mão. Isso, a segunda de mão. Só que aí eu já começo a criar o efeito. Então, olha. O efeito, o que que é? Eu vou bailar a minha desenfenadeira. Movimentos aleatórios. Eu começo a criar um efeito trama. Aqui eu já tenho uma opção de acabamento. Mas que textura boa, hein? Se eu gostar dessa técnica, chamar do trama, eu finalizo aqui. Acabou. Mas você pode transformar isso. Isso. Mas nós vamos fazer o... Esse é esse efeito aqui, ó. O desconstruído da parede cinza, que nós temos aqui pra mostrar. Exato. Mas ela diz que com a mesma, ela pode fazer várias outras coisas, né? Quantas, mais ou menos, você consegue fazer? Diversas técnicas. Diversas. Você dá aulas. Hoje, a empresa, ela montou um espaço, um centro de treinamento. Olha que legal. Inclusive, a texturicia é uma das primeiras indústrias que olha esse... Tem esse olhar de montar um centro de treinamento pra aprimorar a mão de obra. E pra ensinar, né? Pessoas que queiram aprender. E onde fica? Fica em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Angela Ferraz, acho que tem alguma coisa a ver aí. Olha só, gente, efeito desconstruído. A minha etapa tramada está pronta. Se eu quiser deixar a parede nessa mesma técnica... Tá ótimo. Ok. Eu já gostei da primeira, que não era nada. Então, mas o desconstruído, o que que eu vou fazer? Eu vou meio que carimbar, eu vou trazer volume, Claudete. Volume. E você pode trazer cor também. Cor. Aqui eu tô fazendo uma cor apenas, como aquela primeira placa, o argila. Mas eu poderia trabalhar com diferentes tonalidades. Mas aqui eu tô trazendo, olha, volume. Então eu faço... O que mudou na texturização, nesses 20 anos que você se dedica a ela e criou a texturização? Quando começou a textura mesmo no mercado no Brasil, que tem origem italiana, era usado apenas como parede de destaque. Sim, uma parede. Uma parede. Hoje em dia dá pra fazer a casa toda, se a pessoa quiser? Claudete, 100%. Você pode fazer parede, teto, piso. Qualquer cômodo, quarto de bebê, quarto do casal, tudo? Tudo. Tudo. E assim, antigamente tinha umas texturas grossas, que você acabava se machucando. Hoje não mais. Hoje você tem diversos modelos que você pode, com tranquilidade, fazer. E pra limpar essas paredes? Limpar parede. Olha só, você tem uma parede, você tem que esperar pelo menos 30 dias ela secar pra você projetar a água, certo? Você pode vir com água, mangueira, e projetar sabão neutro e fazer uma limpeza. Olha aí, olha no vídeo como o acabamento aqui, com a mesma tonalidade, já fica diferente. Essa técnica... E dá pra texturizar, desculpa Angela, só alvenaria ou eu posso fazer a técnica da textura na madeira, em outro tipo de piso? Estando a parede a partir do reboco ok, massa corrida, massa acrílica, a madeira precisa de um tratamento. Tá. Você sabia que dá até pra fazer sobre azulejo? Nossa! Você evita o quebra-quebra, você faz uma preparação da superfície... Isso é ótimo. É ótimo. Uma preparação e você pode texturizar. Nossa, e ela aguenta banheiro assim? Área molhada não. Tá. Até por questões de higiene, mas lavabo com tranquilidade. Fica lindo. E às vezes azulejo, tem um antigo, né? Quebra-onça e nem consegue achar. Essa daqui qual é, então? É a chamada? Desconstruído. É só você trazer camadas pra parede. Tem mais uma que você queira mostrar rapidinho? Vamos lá. Vamos mostrar, então. Então, fácil. Mas a Angela, ela faz tanta coisa linda, tanta coisa linda, e ela faz com tanto prazer que dá uma vontade. Essa cor aqui, ó, é da texturicia, é a terra nostra que ela tá usando pra você saber. As pessoas se encontram em tudo quanto é lugar a textura? É fácil no Brasil todo? Temos pontos de venda em vários estados. Dá pra encontrar. É só acessar o site... Depois a gente coloca aí o Instagram, o site, aí você vai achar. E essa daqui, Angela, pincel? Olha só, é aquela técnica que está atrás de você, a cor palha. Essa? Sim, eu inverti nessa parede. Eu fiz primeiro a cor vintage, que é uma cor mais escura, e trouxe o palha pra frente. Tá. E aí você vai usar que cor aí? Aqui eu vou inverter, eu vou usar o vintage na segunda demão. A primeira demão foi o palha pra proteger a parede, e aqui eu quero trazer, Claudete, um ar italiano, um ar de Veneza, sabe aquelas pinturas, efeito caiado, que eu até lembro de uma certa pessoa que fez uma textura com a vassoura. Isso me lembra muito, sabe? Ficou linda a minha parede, vocês nem imaginam, ficou muito boa. Deu um trabalho, né? Duas vassouras usadas, porque eu não era tão craque. Eu lembro dessa história. Eu acho que o mais importante é você arriscar, se jogar, fazer, do que ficar pensando, ai, por que que eu não tentei, por que que eu não tentei? E essa usada é feita com que tipo de pincel? Que pincel é esse aí? É uma trincha que você pode usar de quatro ou seis polegadas, e você vai transferindo, e é como se você estivesse limpando a trincha. Porque a ideia é o que? Colorir, trazer relevo, mas mostrar esse fundo. Tá. É simplesmente deslizar. E você vai ter ou nuances mais fortes, ou mais fracas. É uma coisa que é importante, ela escurece, ou clareia depois de ser... Ela dá uma leve escurecida. Escurecida, todas elas. Sim. São quantas tonalidades? Doze cores. Ai, caramba, é difícil escolher. E esse tipo de textura é que é o Terra Nostra, ou tem outra... Essa textura é o Terra Nostra, por que? A textura é o Terra Nostra. Isso, porque ela remete a acabamentos que lembram os vilarejos da Itália. Se você observar bem, o defeito desconstruído, o caiado, o tramado, lembra. E a cor aí que você escolheu para fazer no programa, maravilhosa. Angela, eu queria te agradecer muitíssimo. A Angela é uma craque no que faz, ama o que faz, estudou muito e só se aprimorou, não é? E hoje ensina também, você que quer aprender, nós vamos colocar aí o Instagram, informe-se que vale a pena. É bom, vira uma profissão, um hobby e deixar a casa da gente mais bonita é tudo sempre que a mulher quer, não é? E gastando pouco, porque uma mão de obra dessa custa caro. E eu posso fazer. Você pode. É claro que a gente está falando de uma parede menor, né? Algo mais... Começa pequeno e depois vai fazendo a casa toda. Beijo, meu amor. Que saudade de você. Eu também. Obrigada por ter vindo, viu? Um grande beijo.